Hoje, Fernanda Gentil visita a casa do craque Felipe Coutinho em Barcelona, no esporte espetacular. Quinze para uma da tarde, o show continua na reta final do The Voice Kids. Duas e quinze, pai e filho, perdidos no planeta mais perigoso de todos, a terra. Depois da terra, na sua temperatura máxima, quatro horas, Fluminense e Botafogo. Decidem a Taça Rio pelo Campeonato Carioca. E seis da tarde, está de volta o show dos famosos. O ano passado foi um dos grandes sucessos da história da televisão. No Domingão do Faustão.